De olho nos ladrões de residência, dois dos maiores ladrões do estado foram encurralados. Um foi morto numa troca de tiros e o outro tá preso. E eles roubaram várias casas, vamos direto aqui com Douglas Fernandes. Gente, só dessa vez, dez aparelhos de televisão estavam com eles. Eles roubaram um tanto de coisa, acho que até secador. Eles roubaram muita coisa. Olha só Douglas Fernandes, comanda daí. Exatamente, viu, Silvia, isso aqui é todo o material que foi apreendido junto com os bandidos e também uma pequena parte numa residência aqui na cidade de Jardim que servia como a base do crime desses dois suspeitos. E durante a troca de tiros, olha, aquele televisor que nós falamos na primeira entrada aqui, com dois disparos, provavelmente estava ali na parte traseira desse veículo que foi identificado pelos policiais sendo o veículo com os dois bandidos. Inclusive, o Gabriel Ribeiro, de 22 anos, estava dirigindo e um outro, identificado apenas como Kleber, estava aqui no banco do passageiro. Aqui a gente nota também que durante a troca de tiros, né, tem algumas marcas que estão aqui neste veículo. Por quê? Quando a polícia conseguiu, né, interceptar este veículo, Silvielli, o motorista, o Gabriel, acabou perdendo o controle da direção e o Kleber, que está aqui, inclusive, a falta fazer a identificação oficial dele, só tem o primeiro nome, desceu do carro e começou a confrontar os policiais e foi nesta hora que ele se deu muito mal, né, Tenente Coronel João Batista? Vocês muito experientes, acabaram revidando a esta agressão. Boa noite. Boa noite a todos. Foi isso mesmo. Na parte da manhã, recebemos a notícia de dois furtos que estavam ocorrendo ali na região oeste da cidade. Foi montado um cerco policial, sendo que a viatura do tático do 42º Batalhão logrou êxito aí em encontrá-los e os mesmos não obedeceram o sinal de parada, sendo que um deles, o Kleber, né, resolveu, então, reagir e resistir à abordagem e acabou vindo a óbito no local. Sendo que o outro motorista, ele conseguiu empreender fuga, sendo que eu prendi logo um pouco à frente, um quilômetro de distância. Aqui nós estamos vendo também que eles levaram tudo, né, temos joias, tem outros objetos ali, inclusive uma das vítimas reclama que teve 30 mil reais em joias roubadas. Isso, desde o início do mês de maio, nós estamos com sinais de alerta ligados, pois vários furtos e roubos a residências estavam ocorrendo, onde as características batiam com esses rapazes e eles estavam utilizando de um veículo Ford Fiesta Prata. Em cima disso, a gente já estava reforçando as nossas diligências e hoje a gente, nós conseguimos montar o cerco policial e recuperar todo esse material e prender em flagrante os autores. O Gabriel, que era, que estava dirigindo esse veículo, ele é muito novo, a Silvia até agora há pouco tinha comentado, né, porque esses moleques estão entrando no mundo do crime muito cedo, mas eles não têm a consequência do que pode acontecer. Isso, é a nova geração do crime. E eles praticavam esses roubos e furtos, eles tinham, como você bem disse, uma casa aqui no setor Cidade Jardim, onde eles guardavam esses materiais e eles comercializavam esses comerciais em uma página de rede social na internet, por valores irrisórios. Então já tinha um local específico para comercialização desses produtos? Eles tinham uma espécie de central, eles praticavam os furtos, na região metropolitana de Goiânia, levavam para esse local e lá comercializavam nas redes sociais. E eles comercializavam quase tudo, né, Coronel? Vem aqui, por favor, vou mostrar aqui, ó, nós temos jogo de rodas, né, inclusive aqui dois notebooks, temos aqui dez televisores, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, temos também aqui um equipamento de som que é muito caro, então eles tinham aí uma gama de produtos que eram oferecidos nas redes sociais. Isso, eles ofereciam vários produtos, tudo prático de furtos e de roubos, desde de estepe, faziam roubo à residência, furto à residência. A tática deles era o seguinte, escolhiam a residência a ser furtada e entravam. Utilizavam-se de uma arma de fogo, caso houvesse alguém, alguma vítima lá dentro, então eles partiam para o roubo, para a ameaça. Se não, eles praticavam somente o furto. Mas a polícia militar estava atenta e, nessa manhã, o quadragé do segundo batalhão deu uma resposta rápida. Só para se ter ideia, aqui na central de flagrantes, do período que a gente está aqui, já foram qualificadas 11 vítimas, que foram vítimas de roubo desses dois miliantes. Silvia, e quando a gente fala que o furto é uma pena muito branda, olha só o prejuízo que dá para a segurança pública, porque os policiais estão há quase 12 horas registrando essa ocorrência e não param de chegar vítimas. Isso, como eu bem disse, desde o início do mês, nós estamos com a vertente de uma crescente no número de roubos e furtos na região metropolitana, mas a partir dessa ação, eu creio que a gente vai conseguir diminuir esses índices. Douglas! De roubos e furtos. Vamos mostrar aqui, porque eles não perdoavam nada, viu Silvia? Olha aqui, inclusive, essa mochila aqui, de uma garotinha, também foi levada pelos bandidos. Aqui nós temos impressora e temos outras coisas. Eu estou escutando o Silvia, me chamando, mas eu tenho que concluir o meu raciocínio, tá? Pode falar, Silvia. Não, era sobre a mochilinha. Você teve a mesma sensibilidade que eu, que foi observar a mochilinha. Exatamente, inclusive, a gente tem um relato, né? Que é de uma criança de aproximadamente 5 anos. Deixa eu só ver, que eu fiquei curioso, porque me disseram que era uma mochila escolar. Não é uma mochilinha de roupa, possivelmente, né? Vai para a casa da avó, da tia, de alguém, né? Ou também vai para a escola, né? A escola pequenininha está aqui, ó. Eles não perdoavam nada, né, Coronel? É, e a gente faz um alerta, né? Porque se eles estavam praticando esse tipo de crime, é porque eles tinham como vender, né? Então, eles se utilizam das redes sociais. Então, a gente deixa um alerta para todos, que quando for procurar esses sites de vendas, para que fiquem atentos quanto ao valor do produto, né? Se o valor for irrisório, para que não faça, para que não alimente esse tipo de crime. Não faça uma compra, observe, procure sites que sejam sites conhecidos, que possam dar segurança para a sua transação. Porque essas pessoas que adquiriram esses produtos roubados ou furtados, eles estão passivos de serem presos e se responder por receptação. Coronel, muito obrigado. Parabéns ao 42º Batalhão, que está fazendo, diga-se passagem, viu? Um trabalho muito importante ali na região, o sudoeste, o oeste da capital, abrangendo ali toda a saída, né? Dessa, pra Guapó ali, principalmente naquela região. E a criminalidade aí está tendo trabalho com a polícia, viu? A polícia está pegando o pé mesmo. Agora os ladrões de casa vão ficar espertos, porque um já foi embora, um a menos. Obrigada pela sua participação, Douglas Fernandes, Coronel Batista, obrigado pela participação.